Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Tals. Sejam todos muito bem-vindos, viu, pra mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, minhas negras, eu vou falar de lançamento, tá? Vou falar do último lançamento da Fashion, que é um spray, gente, memorizador do seu penteado, tanto ele liso quanto os cachos. Só que ele é um protetor termoativado, você tem que ativar todos esses benefícios através de fontes de calor. Mas ele vai proteger o seu cabelo de até 360 graus. Eu, particularmente, nunca vi uma chapinha que atingisse uma temperatura tão alta, mas, enfim, gente, ele atinge essa proteção de 360 graus. Eu vou contar tudo aqui pra vocês, porque é babado. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar assistindo, clica no like pra mim, se inscreva no canal se não for inscrito e bora. Então, né, gente, a Ibera, né, a Fashion Gold, que a gente conhece aí, a progressiva, trouxe pra vocês também um cronograma capilar super potente, que trata o fio de dentro e pra fora. Então, a gente conhece muito como Fashion Gold, né, lançou um spray memorizador de penteado. O que significa isso? Ou você faz a sua escova, a sua chapinha, ou você faz o seu babyliss, e esse produto aqui, gente, garante que vai manter esse penteado e com brilho exorbitante em até sete dias. É lógico que você não vai ficar sete dias sem lavar o cabelo, né, bicho? Se você entrar no chuveiro e lavar, vai sair. Mas ele vem com essa promessa de segurar esse penteado e o brilho do cabelo, a sedosidade do cabelo em até sete dias, tá? Ele é um produto que não contém química, então, se você tem, ai, Nil, eu passo ENE, ai, Nil, eu faço progressiva, ai, Nil, eu faço Tio Gricolato, ai, Nil, pode ficar tranquila, tá? Ele não contém química, não contém nada de química. Ele vem com uma promessa aí de proteção anti-umidade. O que que significa isso? Se você fizer seu penteado e você sair, tomar um vento, tomar uma garoa, ele não vai se desfazer, porque ele tem essa proteção anti-umidade, tá? É o primeiro no Brasil, gente, é novidade, porque ele vai manter o seu penteado, ele vai desintoxicar o seu fio. No Brasil, é o primeiro produto que tem todas essas funções aí. E, além de tudo, trazer benefício ao seu cabelo. A gente, normalmente, a gente pensa Babyliss, chapinha, estraga o cabelo. Com esse produtinho aqui, não, gente, porque ele tem uma proteção super alta. E, além de tudo, ele vai desintoxicar o seu cabelo, tá? É, normalmente, os sprays finalizadores, que seguram mais o penteado, segura o Babyliss, a sua chapinha, e os cachos feitos com a chapinha também. Eles intoxicam... intoxicam... intoxicam. Eles impregnam na cutícula ali, né? Já o Memory Spray, não. Ele vai, além de tudo, gente, ele vai desintoxicar os seus fios. É babado, né? Então, é o primeiro no Brasil que tem todas essas funções, toda essa finalidade, e deixa o seu cabelo top, tá? Ele tem o polisilicone, né? Que é o ácido lático aí. Junto com o calor, ele vai ajudar o seu cabelo a manter o liso. Lembrando que a quantidade de ácido lático que ele tem na fórmula, gente, não é uma quantidade pra alisar o seu cabelo definitivamente. Se você tem o cabelo cacheado, e aí você quer fazer uma chapinha, né? Um dia que você quer fazer um penteado com o cabelo liso, pode usar ele tranquilo, porque ele não vai alisar o seu cabelo, porque ele não tem esse poder, tá? Ele limpa dos metais pesados os fios, né? Então, é o que eu tava falando pra vocês da intoxicação, né? Quando a gente usa muitos finalizadores, muitos sprays, que seguram o penteado. Com o Memory Spray, gente, não tem isso, tá? O Memory Spray, ele tira essa intoxicação toda do fio, não impregna nos fios. E, além de tudo, ele é antipoluição, tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ele tem também, na sua fórmula, aminoácidos que protegem a estrutura e a resistência dos fios. Então, ele não vai danificar o seu cabelo, gente. Mesmo você aplicando uma chapinha super quente, 360 graus, ele não vai danificar o seu cabelo. Ele nutre, porque ele tem o Nutramina HA, e ele proporciona o efeito liso por até 7 dias, tá? Ele não contém química. Então, assim, ó, eu testei meio que duvidando, gente. E essa é a segunda vez que eu testei, tá? A primeira vez que eu testei, eu fiz uma live lá pro Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, corre lá, bicha, porque às vezes tem ao vivo e eu pego do nada. Ligue a câmera e vou fazer um ao vivo. E vocês conseguem tirar bastante dúvida lá. Então, eu fiz o primeiro teste lá e hoje eu fiz, gravei e tô aqui com o resultado besta. E vou mostrar tudo pra vocês. Então, se você quiser ver o passo a passo, é só continuar assistindo. E o efeito do cabelo, vocês vão ver no final do vídeo. Gente, então vamos lá. Hoje a gente vai testar o Spray Memory, que foi o lançamento da Fashion. Eu acho que por conta da claridade, vocês não vão conseguir ver exatamente como que ele é. Mas eu vou colocar uma fotinho aqui pra vocês. Ele é termoativado, então a gente vai ter que utilizar a fonte de calor. E como já vai pra dois meses que eu fiz a minha progressiva, a minha raiz já tá crescida. Então, eu preciso dar um jeito nela. Então, a gente vai testar ele e vamos ver se ele vai manter mesmo liso por um período maior de tempo, né? A empresa promete até sete dias. Mas, gente, ninguém vai ficar sete dias sem levar o cabelo, né? Então, vamos ver o tanto que a gente consegue segurar aí sem lavar o cabelo. E ver se ele consegue manter esse efeito liso, esse brilho. Tudo que ele promete dentro desse tempo esperado, tá? Eu já lavei meu cabelo e fiz um tratamento. Eu não utilizei nada que viesse promover, né? Efeito liso. Já pra não interferir, tá? Eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu utilizei pra tratar o meu cabelo. Gente, peguei aqui, ó. Eu lavei duas vezes com esse shampoo da Truss. Que ele vem, ele auxilia na espessura dos fios. Ele é muito hidratante, ele é muito top. Depois, eu fiz o meu tratamento com a Power, Way Power, da Fit Cream, da Yens. Essa máscara aqui que eu já falei pra vocês que ela vai sair fora de linha. E ela é maravilhosa. Pra quem tem cabelo mais sensível, mais fragilizado. Ela encorpa, devolve muita massa capilar. Desde a primeira aplicação. Então, eu recomendo demais. Ela tá saindo, tá, gente? De linha. Então, é legal. Quem tiver interesse, correr lá e já comprar. Porque ela vai sair de linha. E depois, eu apliquei o meu Buster da Lola. Esse aqui, ó. Que eu já falei pra vocês que ele é maravilhoso. Ele é top. Então, nada disso influencia o efeito liso, né? Dos fios. A minha raiz tá aqui, ó. Crescida. Então, gente. Vou mostrar pra vocês como que tá a minha raiz aqui. E é claro que eu vou aplicar o meu tônico, né, gente? O tônico de poderoso na minha raiz. O meu tônico tá aqui nessa embalagem. Mas já falei pra vocês que o meu Pup quebrou, ó. Então, eu troquei por essa embalagem, tá? E eu tô aplicando em todas as lavagens. Principalmente agora, que já faz um mês. Mais de um mês, né? Já vai pra dois meses que eu fiz o meu retoque de raiz. E eu tô precisando estimular o crescimento. Quando eu faço a progressiva, assim que eu faço, né? A progressiva que eu faço o meu retoque de raiz. Eu não uso o tônico, gente. É pra progressiva durar um pouquinho mais. Mas quando já passou de um mês, assim. Eu não podo. Eu uso mesmo o tônico em todas as lavagens. Faço massagem. Não adianta só aplicar o tônico, tá, gente? Tem que fazer massagem capilar pra ativar a circulação e o tônico poderoso. Estimular o crescimento, tá? Então, ó. Apliquei o meu tônico. Vou tirar um pouco do excesso de água dos meus fios, tá? Com o secador antes de começar a escovar. E aí a gente começa a aplicar o spray, memorizador de penteado. Tanto você pode fazer a sua chapinha lisa. Ou você fazer seu babyliss. Ele vem com a promessa aí de manter o penteado, né? E além de tudo, desintoxicar os fios. De produtos que a gente usa no dia a dia, né? Então, vamos lá. Vou tirar o excesso de água. Vou aplicar um pouco do meu spray pra proteger o meu cabelo contra a ação do calor. Ele é assim, ó. Meio branquinho. E quando você passa na mão, ele é meio que cremoso, assim, sabe? É uma textura muito gostosa. Então, vou aplicar aqui. Só que antes eu vou aplicar alguma coisa na minha cara, gente. Porque eu tomei banho e não pode ser creme nenhum na cara. E eu vou aplicar esse serum aqui. Serum de dragão da Lyrix. Vou dar uma hidratada na minha pele. É muito cheirosinho esse negócio. E agora, bora lá tirar o excesso de água pra gente começar a escovar os fios. Então, segura o barulho aí. Gente, eu tirei bastante excesso de água. O cabelo tá úmido. Ai, gente. Olha como que tá essa raiz. Eu vou reclamar? Não. Tô usando o tônico exatamente pra isso, gente. Porque eu quero que meu cabelo cresça. Então, a raiz tá grão, onde a gente agradece. Sinal, o cabelo tá crescendo. E aí, agora eu vou começar a dividir meu cabelo em meshes, né? E já ir aplicando. Ele é de spray, assim. Ou você pode aplicar na mão. Eu gosto de aplicar assim, porque eu tenho mais controle. Ou você pode aplicar direto nos fios. Eu acho que direto nos fios pode pesar. Eu nunca apliquei direto nos fios. Mas fica a critério. Bom, eu dividi essa parte. Então, eu vou começar... Essa parte aqui. E aí, eu vou começar a dividir meu cabelo. Olha, gente. Agora eu só falto aqui atrás. Gente, ele tem uma textura muito gostosa. Parece óleo misturado com águas, glicerina, sei lá. E agora eu vou secar aqui atrás. Não vou mostrar pra vocês, porque eu não vou conseguir virar. Mas aqui na frente eu mostro pra vocês conforme eu vou secando. E aí, eu vou começar a dividir meu cabelo. E aí, eu vou começar a dividir meu cabelo. E aí, eu vou começar a dividir meu cabelo. E aí, eu vou começar a dividir meu cabelo. Amém. 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 Gente, esse aqui é o resultado do meu cabelo, gente. Olha isso, Carla. Meu cabelo tá sedoso. Ele tem um cheiro super gostoso. Eu senti que ao escovar, a escova, gente, ela desliza nos fios. Fica muito mais fácil. A minha raiz tava super grande. Mas você vai falar, ah, Nil, mas você tá com chapinha. Gente, eu tô com chapinha. Mas o efeito que ele dá no meu cabelo, a sensação que eu tive, que eu tenho agora, né, depois de ter escovado meu cabelo, é que eu acabei de fazer uma progressiva e lavei, sabe? A primeira lavagem pós-progressiva, que dá aquela sensação gostosa. Meu cabelo tá muito macio, muito cheiroso. E, gente, olha o brilho que tá esse cabelo. Olha isso. O cabelo ali tá muito sedoso, muito macio. Olha, soltinho. E eu não usei, como vocês viram aí, nada que fosse ativar, né, o liso. Além do spray Memory, tá? Eu procurei uma linha de shampoo, condicionador e máscara que não trouxesse esse efeito liso. É realmente pra não impactar, né? E eu tô, assim, ó, encantada, gente, com esse efeito. Eu tô há mais... Eu vou completar dois meses agora pra fazer a progressiva, né? E vocês sabem que eu não passo dos dois meses. Eu fico ansiosa pra, né, dois meses já tô com a raiz ali. Como vocês viram, minha raiz grande. E aí, eu acabo fazendo a progressiva. Mas eu acho que eu vou conseguir ficar um tempinho mais. Porque, gente, meu cabelo, ele é tão crespo. Que mesmo eu fazendo a progressiva, mesmo eu fazendo a escova, né, assim, a progressiva com a raiz grande do jeito que tá. Um vento que eu tomo, uma garoa que eu tomo, pá, a raiz, ela incha. E já com o spray, eu senti que ali deu uma segurada, assim. Ele aguentou aí, eu lavo meu cabelo um dia sim e dois não. E ele aguentou tranquilamente, gente. O efeito realmente permaneceu. Se ele dura sete dias, eu não sei. E eu não sei se eu vou conseguir fazer esse teste pra vocês, porque eu não consigo ficar sete dias sem lavar o cabelo. Mas, os três dias aí que eu fiquei, né, os dois dias que eu fiquei sem lavar o cabelo. E o cabelo ficou com esse efeito. E sem contar que foi um tempo de garoa aqui em São Paulo. Quem mora aqui em São Paulo vê que tá... Foi essa semana, foi um tempo de garoa, de frio, de tempo úmido. E o meu cabelo, gente, ficou intacto, tá? Então, tá aqui o resultado. Eu amei. Eu vou deixar o link do produto aqui embaixo pra vocês na descrição. Se você tiver curiosidade de testar... Gente, sério. Pra manter, assim, esse efeito, né, tanto o liso quanto o babyliss. Eu não gosto muito de fazer babyliss, não. Eu até tenho aqui, mas eu não gosto. Ele mantém esse efeito por até sete dias. Gente, você faz o seu cabelo e fica tranquilinha até o dia de você lavar. E o resultado é sempre assim. E o cabelo fica muito macio, gente. Fica muito sedoso. A impressão que eu tenho é que eu fiz progressiva e lavei, tá? Mas, como eu falei pra vocês, eu fiz o ao vivo. Lavei o cabelo e o cabelo realmente não alisou, tá? O cabelo não alisou. É só o efeito mesmo da chapinha do secador, do babyliss, que vai perdurar aí por esse tempo. Trazendo essa sensação maravilhosa. E além, não só, né, gente? Não é máscara. Ele tem ativos aqui, aminoácidos. Ele tem a Nutramina HA, que vai nutrir e vai reconstruir os seus fios. Vai repor, né, a estrutura e a resistência dos fios. E não deixar eles ficarem fragilizados e quebrar. Então, é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês o resultado aqui atrás. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês, se vocês for comprar, gente, compram o meu link que eu vou deixar aqui embaixo. E é isso, gente. Uma beijoca da Nil. Fica com o finalzinho do vídeo aqui atrás. E até o próximo. Cadê meu pente? O gato tá dormindo. Tchau. Obrigado.